Olá, turma do Maternal 2! Estão preparados para a nossa aula de hoje? Então, vamos lá! E hoje, na nossa aula, nós iremos falar sobre um animal que vive no jardim. Será que você sabe qual é? É este animal, o caracol. Quem disse caracol? Acertou! Você sabia que a concha que o caracol carrega nas costas é a casa dele? Olha que legal! É aqui dentro que ele se esconde e fica protegido. Então, a concha é a casa do caracol. E a nossa atividade de hoje, nós iremos usar papel crepou. O meu, eu escolhi na cor azul. Você pode escolher o que você quiser, a cor que você quiser ou o que você estiver em casa. Nós vamos usar areia e cola. Com o papel crepou, nós vamos fazer bolinhas. Isto mesmo. Nós vamos usar um papel crepou. Vocês vão pegar o pedaço de papel crepou, nós vamos recortar com os dedos. Então, vocês vão segurar com as pontinhas do dedo e puxar. Vai ficar um pedaço pequeno. Com as pontas, nós iremos amassar, formando as bolinhas que nós iremos colar. Esta é a nossa atividade de hoje. A ficha 28. Nós iremos usar as bolinhas de papel crepou e areia. Antes de colarmos, nós vamos fazer o movimento com a ponta do dedo, circulando a concha do caracol. Vamos repetir? Com a ponta do dedo, eu vou fazer o movimento da concha do caracol. Agora, nós vamos usar a cola para colar as bolinhas, cobrindo todo o espaço em branco que tem na concha do caracol. Depois que terminarmos de colar os papéis, vai ficar assim. Agora, nós vamos colar a areia. Fazer o chão do caracol. Onde nós vamos colar a areia? Embaixo. Embaixo do caracol. Nós vamos passar a cola no espaço que tem embaixo do caracol. E colocar areia. Nós vamos pegar com os dedinhos e vamos jogar em cima da cola. Vocês vão fazer assim. Depois que terminar de colar a areia embaixo do caracol, vocês podem esperar um pouquinho para secar. E vocês vão tocar com os dedos para sentir. Vocês vão tocar no papel, crepom que foi colado. E vocês vão tocar na areia para sentir a textura. Qual vai ser a diferença do papel e da areia? Essa foi a nossa atividade de hoje. Até a próxima.